Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um drible muito fera, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito aí, cara. Mas antes da gente começar esse passo a passo aí, queria que vocês se inscrevessem aí no canal, tá certo? Compartilhasse com os amigos, deixasse aquele like pesadão e também me seguisse no meu Instagram, o link tá na descrição aí, tá certo? Beleza? Então bora pro vídeo aí agora, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, hein? Galera, vamos lá pro drible então, hein? Esse drible a gente faz ele em cinco passos, eu vou estar passando todos pra vocês aqui, pra vocês pegarem direitinho, tá certo? Então vamos lá, primeiro passo, no caso eu vou fazer uma penteada, jogando essa bola na minha frente. É o primeiro passo desse drible, hein? Um, beleza? O segundo, eu vou dar essa penteada e vou fazer isso, ó. Então o segundo, beleza? Então ó, um, dois. Passou no meio da minha perna. Agora, na hora que eu fizer esse segundo passo aqui, ó, que a bola passar no meio da minha perna, eu vou fazer isso também, cruzar aqui, beleza? Então que seria o terceiro passo. Então ó, vamos lá. Um, dois, três. Beleza? Então seria os dois passos, os três passos. Ó, de novo. E um, dois, três. E aí quatro, eu piso na bola. Opa, desequilibrei aqui. Quatro, eu piso na bola. Então ó, de novo. Um, dois, três, quatro. Esse quatro, eu dou uma puxadinha e cinco bato pra poder sair. Entendeu? De novo, ó. E um, dois, três, quatro, cinco. Certo? O que eu tô fazendo devagarzinho pra vocês poderem entender. Mas o drible é rápido, viu? Então seria um, dois, três, quatro, cinco. Nesse quatro aqui, quando a gente pisa na bola, a intenção é você dar uma puxadinha, voltando, certo? Pra que o adversário dá aquela parada. E aí você bate já pra frente de novo, pra você continuar e passar do adversário. Tá certo? Então ó, de novo, mais uma vez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí sai do adversário. Tá certo? Volto a fazer alguns exemplos aqui. Se liga nos exemplos aí pra vocês verem. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui. Antes de finalizar, queria pedir a vocês aí que deixassem sugestões aí nos comentários, tá certo? Que eu vou tá vendo aí e vou tá tentando gravar todos os vídeos que vocês pedirem, tá certo? Beleza? Então fica com Deus, treina bastante esse drible aí, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí, fechou? Então um abração, tamo junto, hein? E aí